Minha coelhinha me siga E isso eu acho que se você afirmar Então não forçar, não forçar Mas se você me mata Mas eu me pergunto Mas eu me pergunto Felícia, felícia Mas se você me mata Mas eu me pergunto E o que eu me pergunto Da minha coelhinha Do que eu me pergunto E isso eu acho que se você me mata Mas eu me pergunto Eu me pergunto Eu me pergunto Só que eu me pergunto Mas você me mata Não forçar, não forçar E isso eu acho que se você afirmar se você afirmar Não será só para Assim só se desmarla Não háloop de medir a Não háloop de medir a Se beber e dar-se leitura A símbolo de medir a Não há Cabinet, não há E auto Não há problema Não há problema Não está, não está, eu sigo sem nada Ai, estou aqui, sempre, sempre, sempre Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu sigo sem nada Ai, estou aqui, sempre, 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 sempre Eu não sei, eu não sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei